Se prepara, porque agora vai pegar fogo Arrepia a bateria Vambora, vambora, vamo nessa Vem ser demanda, vai te acreditar Em superação do DNA A ginga na dança, um povo guerreiro O melhor do Brasil, é o brasileiro Vem ser demanda, vai te acreditar Em superação do DNA A ginga na dança, um povo guerreiro O melhor do Brasil, é o brasileiro Ô cidade, ô cidade Abre o livro da memória E conta nessa passarela A nossa verdadeira história O cenário exuberante Se apropriando e semeando a dor Mas índio é dono desse Brasil E o cabral Volta pra Portugal Homem branco Homem branco, aqui chegou Se apropriando e semeando a dor Mas índio é dono desse Brasil E o cabral E o cabral Volta pra Portugal Foi lá Foi lá Cruzou o mar Pra sequestrar O nosso irmão escravizar Brasil Que é raça Abram alas É o Brasil que vai passar Vem ser demanda Basta acreditar Vem superação do DNA A ginga na dança O povo guerreiro O melhor do Brasil, é o brasileiro Vem ser demanda Basta acreditar Vem superação do DNA A ginga na dança O povo guerreiro O melhor do Brasil, é o brasileiro Oh, cidade Oh, cidade Abre o livro da memória E conta nessa passarela A nossa verdadeira história Cenário exuberante Que beleza sem igual Retrato pintado na tela De forma genial Vai surgir Surge então no horizonte O desconhecido a porta É chegada a ameaça O medo do povo aflora Homem branco aqui chegou Se apropriando e semeando a dor Mas índio é dono desse Brasil E o cabral Volta pra Portugal Homem branco Homem branco aqui chegou Se apropriando e semeando a dor Mas índio é dono desse Brasil E o cabral E o cabral Volta pra Portugal Foi lá Foi lá Cruzou o mar Pra sequestrar O nosso irmão escravizar Brasil Que é raça Abrão alas É o Brasil que vai passar Vem ser demanda Basta acreditar Vem superação no DNA A ginga na dança O povo guerreiro O melhor do Brasil É o brasileiro Vem ser demanda Basta acreditar Vem superação no DNA A ginga na dança O povo guerreiro O melhor do Brasil É o brasileiro